Olá gente, sou Rejane Maria de Paiva Sousa Carvalho, esposa de Aurimar Ribeiro de Carvalho, moro na cidade de Jaicóis. Ele é um dos funcionários do Hospital Floreza Silva, que está sem receber já faz nove meses. Estamos vivendo uma vida humilhada, sem dignidade nenhuma, pois estamos sem poder comprar mais nada, nem pagar água, nem pagar luz. Estamos vivendo uma vida muito difícil. Eu estou mandando esse vídeo porque gostaria que alguém chegasse até o governador Wellington Dias e pedisse a ele que até pelo amor de Deus, fizesse algo pelos funcionários do Hospital Floreza Silva, pois não dá mais para aguentar essa vida de escravidão. Parece que acham que a gente é, mesmo como disse o presidente do Brasil, somos animais que temos que comer capim. Não precisamos pagar água, luz, farmácia e nem mesmo nosso alimento. Por isso eu peço, faz algo pela gente, porque a minha família, não só a minha, mas a de vinte e poucas famílias dos funcionários do Hospital Floreza Silva, estão passando por necessidades, não temos mais dignidade nenhuma. Por isso eu peço, alguém, pelo amor de Deus, chegue até o Wellington Dias e fale com ele para resolver essa situação, porque não dá mais para sustentar isso não. Eu vejo o desespero do meu marido e de muitas outras pessoas que trabalham lá no Floreza Silva, vendo sua casa sem água, sem luz e sem alimento. A gente aqui está sobrevivendo com a ajuda de terceiros que nos dão quilos de alimento. E isso não é justo, porque eles trabalharam e ganharam o seu salário. Está lá para receber. Então, governador Wellington Dias, nós que colocamos você aí, pelo amor de Deus, faz algo pela gente. Mande o salário deles. Eles trabalharam, têm o direito de receber. E nós não somos animais para viver de capim, não. Nós temos que comer comida normal como gente. Então, por favor, faça algo, não por mim, mas por vinte e poucas famílias, quase perto das trinta, que estão passando por essa dificuldade toda. E isso é terrível, é humilhante. As nossas famílias não são bichos, não. São pessoas normais, que precisam de alimento. Façam algo pela gente, pelo amor de Deus. Não dá mais para sustentar, não. Nós estamos endividados com outras pessoas para não ficar morando no escuro, para comprar botijão e para não ficar sem água. Por isso, eu lhe peço. Eles trabalharam, eles ganharam, eles têm o direito de receber. Então, mandem o salário deles. Eu estou pedindo, porque já que nós não temos ninguém pela gente mesmo, porque ninguém faz nada pela gente. Se a gente mesmo não tomar uma atitude, acho que vamos acabar morrendo todos de fome e de sede, morando como bichos no escuro, e ninguém vai fazer nada. Então, eu estou pedindo, estou implorando. Você é um ser humano como eu, eu sou um ser humano como você. Então, faça algo pela gente. Mande o salário deles. É só isso. Não queremos nada mais de você. Apenas o que eles ganharam, que é direito deles receber. Por favor, põe a mão na sua consciência e veja se dá para viver com um salário mínimo e passar nove meses sem receber ele. Isso não dá mais para aguentar. Nós, todos aqui de Jaicóis, estamos humilhados, sentindo muito humilhados. Minha filha deixou de fazer o Enem, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a passagem dela e nem para ela se alimentar lá em Picos. Você acha que isso é interessante? Não é, isso é muito humilhante. Não dá mais para aguentar isso. Isso está insustentável. Por isso, eu estou te pedindo, te implorando. Se você é um ser humano e tem um pouco de fé em Deus, pense que um dia Deus vai cobrar de você isso que você está fazendo com a gente. Então, pelo amor de Deus, bote sua mão lá no meio e faça algo pela gente. Porque só você pode, que é quem tem o salário de todos esses funcionários aí para você pagar. Nós estamos esperando porque é o nosso direito. E não dá mais para aguentar um mês, não. Tem que ser imediato, pelo amor de Deus. E as pessoas que estão vendo esse vídeo, pelo amor de Deus, pelo menos compartilhem. Vocês, os funcionários do Flores da Silva, que não têm coragem de fazer greve, que não têm coragem de lutar pelos seus direitos, compartilhem pelo menos esse vídeo, para que ele vá para frente e chegue até o Wellington Dias, porque isso não vai valer só para a minha família, não. Não vai valer para a de vocês também. Eu conheço vários que vivem se lamentando que não tem mais nem água em casa e luz. Mas na hora de fazer alguma coisa por vocês mesmos, vocês não são capazes, não têm coragem. Então, botem a cara a tapa, façam uma greve, façam algum vídeo como esse, mas lutem pelo seu direito. Vocês não têm filhos, não? Vocês acham engraçado seus filhos passarem fome, ver suas geladeiras só com água dentro, ver suas luzes e água sendo cortadas, e vocês não lutam pelos seus direitos? Pelo amor de Deus, se quiserem ajudar, pelo menos compartilhem esse vídeo, para que chegue até o governador Wellington Dias. E é isso. A que está falando é uma esposa, uma mãe, uma mulher indignada, com tudo o que está acontecendo. que a gente não aguenta mais essa humilhação. Peça ao poder público, se puder, pelo amor de Deus, faz alguma coisa pela gente, porque nós não aguentamos mais isso, não. Está difícil, está muito difícil. Nós ainda temos pessoas boas que confiam na gente, mas a maioria dos funcionários não tem mais, não. Estão passando por todo tipo de necessidade possível. Então, pelo amor de Deus, façam alguma coisa para que a gente saia desse sufoco, porque somos seres humanos e não animais. da paz. E assim, vamos lá. Obrigado.